Vai! Vai, Gabriela! Manter o foco no que é mais importante É a arma Vai, Gabriela! Vai, Gabriela! Vai, Gabriela! Vai, Gabriela! Põe nos dois que você tem com cinco munições inserir o carregador na arma golpe no ferroio fogo vai fazer a inspeção na sua base ver se está tudo certo e vou dar um tomado de fogo eu vou tentar efeitar mistério ou imaginário o que?